E aí gatos e gatas, tudo tri? Estamos mais uma vez aqui no aula D com nossa linha de português para a gente continuar vendo o nosso estudo dos substantivos, tá? O restante dos conteúdos vocês olhem lá nos outros vídeos, depois vocês voltam para cá caso já não estejam acompanhando. Então muito bem pessoal, continuando aqui, a gente está na nossa parte 8 dos substantivos, continuamos na classificação quanto ao gênero. Olha só o que vem agora. A gente tem aqui substantivos heteronímicos. O que é isso Claudinha? Aqui, são alguns substantivos que eles apresentam o gênero gramatical, mas o sexo biológico apresentado por uma palavra completamente diferente. Ui, o que é isso? Calma gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, quando a gente fala em bode, o feminino de bode não é boda, é cabra. A mesma coisa para o boi, que é vaca, carneiro, ovelha, sim, para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com isso, né? Não conhecem a fazenda. Tá aqui, ó. Cavaleiro, amazona, cavalheiro, que é dama, tá? Para a gente não confundir ali, pessoal. Com L tem a ver com aquele rapaz que monta o cavalo. Cavaleiro tem a ver com aquele homem gentil, certo? Cavalo, égua, frade, freira, ó, freira, né? A gente tem o masculino de freira. Ali, ó, freissoror, olha isso! É, existe. É o nosso feminino de freir. Genro, nora, homem, mulher, padre, madre, pai, mãe, patriarca, matriarca, zangão, abelha. Vocês estão vendo, gente? Não tem a ver com a terminação da palavra. Tem a ver com o fato de que há uma palavra completamente distinta, completamente diferente do seu oposto. Então, o masculino e o feminino, eles não vão nem se aproximar graficamente, né? É outra coisa. Mas é isso, a gente tem esses casos, tá? Aí a gente também tem, pessoal, a questão dos substantivos uniformes. Olha o que é isso. São substantivos que não variam com relação à expressão de gênero, o i. Agora deu um nó. Calma. E o que isso significa? Que a palavra se mantém a mesma, sem sofrer flexão. O que é a flexão? Quando a gente tem a alteração, né? Por exemplo, quando a gente tem menino, tem menina, tem a flexão. Do o pro a. Tá? Embora possa haver outras formas não morfológicas de deixar claro o fato de essas palavras se referirem a sexo masculino ou feminino. Vamos ver o que a gente tem aqui? Tcharam! Comuns de dois gêneros. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento da vida. Se não, a gente vai de novo alumbrar o assunto para vocês. E aí, o que a gente tem aqui em relação a isso? São os que designam pessoas. E possuem uma única forma para o feminino e para o masculino. Aquilo ali é um e, tá? A diferença de gênero se dá pela alteração do determinante. Lembra? Tá lá no vídeo anterior que a gente fala do determinante, tá? Que acompanha o substantivo, ó. E aqui de novo um lembretezinho. Determinantes, artigos, numerais, alguns pronomes, adjetivos. Vamos lá. Olha isso. Tcharam! Estudante. Se a gente não tem um artigo na frente, a gente não vai conseguir identificar. Se se trata de um estudante masculino ou estudante feminino, é o artigo que vai indicar isso para vocês. Se a gente fala assim, ah, mas temos estudantes, né? Aí a gente está trabalhando no aspecto geral. Porque a gente pode também trabalhar com isso, né, gente? Trabalhar no plano geral, que é quando a gente não traz esse determinante, né? Por exemplo, o artigo definido marca o específico. A gente até pode usar o artigo, mas a gente utiliza o artigo indefinido que vai trazer a questão genérica. Mas a gente também pode usar só o substantivo e ele também vai estar marcando o genérico. Certo? O mesmo caso para dentista, que a gente tem a dentista, o dentista. Aí a gente tem, ó, uma outra forma. Usando o pronome demonstrativo, quando a gente está indicando aqui ao que se refere, né? Esta jovem, este jovem. Ou seja, o gênero está marcado justamente pela terminação. Aqui a gente tem, não somente pelo pronome demonstrativo, mas também esse pronome está indicando o gênero a que ele se refere. Tá? E aqui, ó, a gente tem aqui o nosso artigo indefinido, que ele também tem sexo. Ele também determina que gênero se refere. Uma cliente, um cliente. Porque se a gente fala assim, ah, os clientes da cafeteria aqui ao lado são tudo gente boa, né? Se a gente fala assim, a gente está colocando todo mundo no mesmo pacotinho. Quando a gente usa o determinante, a gente está especificando. E isso pode parecer, assim, uma grande obviedade, às vezes até uma bobagemzinha, mas faz diferença. Lembra quando a gente falou, tem lá o outro vídeo, que a gente fala do substantivo sendo aplicado aos textos. E a importância dele na construção argumentativa, construção de intencionalidade. Se eu determino, eu estou tratando isso com uma intencionalidade, isso está indicando a que ponto eu quero chegar no meu texto. Não é uma coisa assim, ah, não faz diferença. Faz toda a diferença. Tá? E aqui a gente tem um outro exemplo, utilizando o adjetivo, que também determina, tá? Artista. Artista é uma palavra que é comum de dois gêneros, que vai ser indicado, nesse caso aqui, pelo nosso adjetivo. Artista talentosa. Artista talentoso. Viu só, gente? Tá aí. Terminamos essa nossa partezinha do substantivo. Não esqueçam de passar lá no Facebook, curtir a nossa página, acompanhar lá as postagens. Ir no canal do YouTube, se inscrever e continuar acompanhando as nossas aulas. Pessoal, continuamos aguardando vocês aqui para as próximas aulinhas. Um grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho